Você costuma estender a mão a quem precisa? Costuma ouvir o outro? Então fica nessa fábula infantil muito fofa que ilustra isso. E se chama a galinha ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos numa fazenda. E um dia ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para colher e virar um bom alimento. Então a galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Afinal todos iam gostar, mas era muito trabalhoso. Ela precisava de bastante milho para fazer aquele bolo. E aí ela pensou, quem podia ajudar a colher a espiga de milho no pé? Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho? Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha de milho para aquele bolo? E foi pensando nisso que a galinha ruiva foi conversar com seus amigos. Quem podia me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo de milho? Eu não, disse o gato. Estou com muito sono. Eu não, disse o cachorro. Eu estou muito ocupado. Eu é que não, disse o porco. Acabei de almoçar. Eu não, disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora. Enfim, todo mundo disse não. Então, a galinha ruiva ficou triste, mas foi preparar tudo sozinha. Colheu as espigas, debulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo ficou pronto, hum... Ai, aquele cheirinho de bolo quentinho foi fazendo os amigos se chegarem. E todos ficaram com água na boca. Foi aí que a galinha ruiva disse, Quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar o milho para fazer o bolo? Todos ficaram bem quietinhos. Afinal, ninguém tinha ajudado. Bom, então quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus filhos apenas. Vocês podem continuar olhando. E foi assim. A galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa e nenhum dos preguiçosos foi convidado. É uma fábula infantil, mas que traz elementos para a gente pensar. Quantas vezes a gente não se depara com pessoas que não querem ajudar, mas querem se beneficiar lá no resultado final? Quantos de nós não passamos por isso dentro da família ou mesmo no ambiente de trabalho? Ao invés de ajudar quando alguém precisa, seja perguntando, você quer que eu te ajude? Você precisa de alguma coisa? Ou tem alguma dúvida? Oferecendo a sua ajuda, a pessoa pensa, o que eu ganho fazendo isso? É que quando você ajuda o outro, seja na sua família, na sua vizinhança ou no seu trabalho, além de você ajudar a tornar o ambiente mais acolhedor, porque você se sente seguro, né? Estando no meio de pessoas em quem pode confiar. Quando for a hora da colheita dos frutos, a comemoração ganha um outro sentimento, outro gosto, porque teve ajuda à mão de todos. E outra, regra da vida, não custa nada ajudar, né? Quando você oferece, ainda que seja o pouco que você tem, você ganha em troca um sentimento recompensador único. Único. Eu não sei explicar. É uma sensação de que embora você tenha ajudado o outro, ainda que seja só ouvindo, o maior beneficiário é você. É como se a outra pessoa fosse a outra extremidade do seu ser. É por isso que você se sente bem quando você pode ajudar o outro de alguma forma. Então, estenda a mão a quem precisa. Mas se você é quem estiver agora precisando de ajuda, de uma palavra, de um acolhimento, peça. Peça, confie. Porque você, sem perceber, vai se conectar com pessoas afins, ou seja, pessoas que vibram nessa mesma boa frequência. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Obrigado.